Caralho Bruno, ali ta um... Vou passar a voada, valeu filhaaaa Ai ai Olha tem gente em cima dessa torre quadra Caralho Pra ver a gente ficar já atravessado Me ferrei ali, Zafi Onde é que ele ta Bruno? Vou não andar ali da frente direito Mandaram o grupo? Ai, caralho, tomei doxclean Eu tomei de spade, Zafi Ei, nós ta na mão do Valdemar, nós ta morto então Valdemar Ta morto? Caralho Vou reviver todo mundo, fica esperto ai Eita, gostei, tive firmeza, vou nem apertar o edge Eu também não vou... Vê a internet um pouco Eu vou reviver todo mundo, não salta o lugar ainda Eu to... ta com um cara aqui tentando me matar Aham Oh Oh Brother Ele está bem perto de você Eita 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 Ah, velho, você tá de sério, vai pra porra, velho Eu vou ficar aqui na base já, tem frio Eu acho que velho Quem quiser vir de cá Porque o cara não faz tanto Mas vai ter que pegar a Zafi, velho, ainda não, os cara tão porra, só dá bichão, velho Quem quiser ir de cá Vamos atuar a 50, velho Mas o Zafi é 50 agora? Ih, agora já entrou na gente aqui Não, ele acabou de morrer, foi ele que me matou Agora vai vir no meu carro aqui, olha o que é fazendo Eu só preciso de reviver Prepara pra entrar e... O homem não tem o carro, porra Carro doce, faz cheio, cara Fica todo mundo Mais um, mais um Olha os caras bravos aí, que vocês também estão vendo Dibu É Dibu, b**** O que é isso que acontece aqui? Oh, é... É Dibu Ok Ok, é Dibu É Dibu É Dibu É Dibu É Dibu, como é o seu dia? Dibu, 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 Dibu Dibu, Dibu Dibu Dibu, Dibu 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 Ei, se liga, quando eu... Quando eu compro uma mira, fica pra todas as armas ou só pra... Só pra ela Só pra aquela Ah Caraca, eu não vejo o Coca fazendo uma presença, cara Ué, vai tomar no seu rabo aí, porra Não paga nenhuma conta É, só tá no teste pra conversar, que ele não tá fazendo nada aí, João Não paga nenhuma conta aí Ele tá muito solitário, ele tá muito solitário, né? Falou o viado que chega na cidade e tá voltando pra base no puta morto Não sei Nossa, eu já falo de todo mundo, né, velho Foi todo mundo, foi todo mundo O Coca é escalopsita, né, Bruno? É, os caras... É a única coisa que esses quadrões fazem, velho O periquitinho sabe voar, velho Esses quadrões só sabem chegar na cidade, morrer e... Vou voltar, só tô gastando dinheiro pro cara lhe dar trade Qual o nome do periquito, o Coca? Periquito Eu não tenho periquito Ué, morreu? Periquito, hein, que bota no teu ombro aí? Cadê o grupo aqui? É o nariz dele, cara Que do caldo por de lado Não dei É, a gente tá indo pra onde, hein? É, a gente tá indo pra onde, hein? É, a gente tá indo pra onde, hein? Rapaz, eu vou ficar aqui conseguindo durar um pouco mais Peraí que eu vou atropelar esse aqui E tu... Vou tomar a área, coca? Não, não tem que ser Caralho Tô achando o campo Caralho, voei, voei, voei Caralho, não sei nem onde vou parar Vou morrer Sai do carro, sai do carro Tem um cara aqui Tem um cara aqui, tem um cara aqui Vou morrer, cara Então vou morrer também, rir com o cara aqui agora, de carro Eu morri, porra Por quê? Por quê? O cara tá no lado? Sexy O cara tá no lado? Com mais de um É... Eu vou morrer agora A cara tá indo Vamos pegar mais, pro caroto Vai, Bruninho, porra Sounds like a YouTuber O cara tá na frente Tem que, porra Vamo, eu tô indo com o cara também Tá chegando com o cara, tá chegando com o cara Tá chegando o cara do goa Tá chegando com o cara do ego Tá amada todo mundo, cara Eu vou nem achar assim O cara tá na frente agora, tá me curando Tá chegando o cara do egoa aí Tá chegando com o cara do egoa, tá meio com o cara com a mão aberta O que é que eu estou feliz? O que é que eu estou feliz? O que é que eu estou feliz? Oh, ele está lá! Ele matou o maluco caminhão! Eu não estava vendo isso! Ele foi de bazuca, Hayashi! Ele foi muito da merda! Eu esqueci de ir! Para Bust ter essa arma de gratis Olha o Flip! O Flip vai morrer! Oh meu Deus, é o Devo! O que é que eu estou feliz? Eu estou feliz de me ver com vocês! Devo, Devo, Devo! A situação que todo mundo está campeando os bactérios! Eu estou feliz! Eu estou feliz! Devo, Devo é o cara de white plane! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Bello! Bello! Oh, s***! É o Devo! Olha o que é que eu estou feliz! Esse é o... Isso! Aqui! Temos queいる! Canto, devo, de novo, de novo, de novo! O que é Devo? Ah, eu! Ah, eu! É Devo! Devo, eu sou a classic phrase! Bate continuância! Machirante, a churro não vai morrer! Shiloh, Shiloh não! Shiloh não! Oh my gosh! Caramba! Fizeram a merda né cara! Eu sou o piloto de esse avião? Coisa! Você me deixou atrás! Real? Ei, você f*** donut! Vem para o Debo! Vem para o avião. Vem para o avião, vem para o avião. Vem para o avião. Vem para o avião. Viu, mãe! Viu, mãe! Não, estou muito pra caralho. Tem o avião de base agora. Tivemos. Passamos em cima da base agora, praticamente. Acho que o coca está do lado aqui. Está na asa, o coca. Tô. Que merda, velho. Caí da queda. Tá com outro avião, pô. O coca está vindo de tapete. Pula, 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 pula! Põe! Que caralho, velho. A gente morreu de team kill, velho. Manda, coca! Pro loy. Foca, foca! Foca, foca, foca! Você está amando... Ei, Luka. Meu Deus! Eu destruí o L do maluco. Nem sabia que dava para destruir na base. Eu sou o coi-pilot agora. Eu sou o coi-pilot. Eu sou o coi-pilot. Eu sou o coi-pilot. Eu sou o coi-pilot. Vamos, vamos. É um BR. Fez merda. Eu não caí nem na área quase. Jotas e Shalom agora. O que é que vai? Oi? Leva a fumaça. Oi? Como é que vai? Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Eu estou de 320. Tô de Snipe. Ei, Stable. Vou ter que... E o cara tá de desafio aqui do time B. Vou tentar... Eu vou fazer uma arma 3 para dizer que Fortnite é melhor. Rapaz. Só se a gente pular, viu? Tô de 1, 2, 3. Tô de 1, 2. Tô de 1, 2, 3. Tô de 1, 2, 3. Tá zoando. Espera aí. Espera aí. O Ademar Neto é o充電ico agora. Calma. Está doendo certo. Está aqui na direita atrás. Está doendo certo. Espera tudo na cara. Está aqui atrás. Um tomar nas costas é o... Do Ademar Neto é o piloto. Aí. Aí, 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 guys. Tem que pilotar. Tem que pilotar. Não sou um bom piloto, não, mas... Tem que pilotar. Tem que pilotar o controle. Ah, não. Vocês estão indo estar de lado? Eu caí na casa de frente com dois caras com a porta aberta mirando pra fora. Orelha não vai não? Orelha não vai não? Oxê. Agora já era, levantou e não sai pra pousar não. Vou não, vou não. Eu sei, cara. Pode levar. Tem que tomar aquela torre ali, cara. Qual a posição é? Mano, deram pra onde? Ele já tava para frente já. Ele tá indo pra outro mapa lá, vem embora. Tu deu 180 graus aí. Ele virou, ele virou pra buscar a orelha. Olha o orelha ali na bagulho. O Felipe tá me matando, tomou. Sim, sim. Agora vai a real, pô. Que padeira é isso? Eita, pô. Ele vai morrer aqui dentro da base, né? Eu não sei, ele tava bem perto. Olha ele. Não vai buscar orelha ainda não? Ele consegue cruzar? Ele não consegue, pô. Ele vai bater na área ali. Eu morro do nada, mano. Eu não sei. 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 Eu vou jogar a barquinha, mano. Eu vou jogar a self-steve. Cara, cara. Vai ficar na torre, cara. A viagem vai ser com emoções, hein? Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que ele vai morrer, cara. Eu já estou aqui, olha. Léo, fio. Eu tô ligando nisso, cara. É, ele só nos ame. Assim, a ún undira. Ele era antes da venta e saacas do meu 보ão. Arrgame, eita, agií, agi... Arrgame... Ele já saquei ela nele Letra me via a terra. Ele é? Ele é no arro плюс alho. Eu não posso simplesmenteinkingar a hélio assim, então... Ou vai comer... Se o é não se... Queroelectricar deixa ao erro praelar. Foi bastante, véi. Ai, soltou o helicóptero. Só teve o helicóptero e você não pulou alguns. Eu não, achei que não era pra pular e ninguém avisou, nem nada. Falta de comunicação do caralho, porra. Eu fiquei tonto ali do viradão. E eu já caí louco. Da foda, porra. Por que vocês morreram? Porra, os caras da sua. O campo era em cima da torre pra pegar os caras de paraquedas. Tem que ser de carro, mano. Ah, tá chato pra pôr esses malucos que ficam perando aí, filhos da puta. Então eu vou pegar eles agora. Vamos que eu vou subir bem alto aí e a gente pula lá em cima da torre, cara. Eu vou desmarcar, mano. Bora, bora, gente. E o coca saiu. Meu Deus, quebrou o helicóptero. O malucos e as árvores. Minha câmera tá ficando autística. Eu vou fazer umas partidas ali. Não. Vamos lá. Vamos lá. Voltamos lá. Não. Minha câmera tá ficando bem. Tá ficando bem bem. Tem que tá ficando bem. É. Vamos lá. Ok. Ou double tap a minis key on your keyboard. Wait. Let me get out. Let me get the hell out of it. Go go go. O que é isso? Here we go. É isso aqui? Sim. Eu venho. O que está aqui? 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 Não é o meu filho? Affordable. Está aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Eu vou parar. O que você está vendo? Você está vendo? O que você está vendo? Você está me ouvindo? Sim Você sabe o que? F*** isso Vá para o outro helicóptero, garoto Outro helicóptero O helicóptero que eu comprei é simplesmente não bom Não bom para alguém que eu não me importo Não bom para alguém que eu não me importo Olha, porque a câmera estava sendo autística O que você está vendo? Olha, o que você está vendo? Eu estou no lado de ele Pula Pula Pula, pula, cavalo Estou pronto para lutar Eu vou até cair em cima da torre Vai ser difícil pra caralho cair em cima dessa torre Ah Já caí longe pra caralho Também Cair por aqui mesmo Cair em campo aberto ainda Ah, velho, pelo amor de Deus Eu morro toda vez Eu não fui Eu não fui Eu vou parar de comprar coisas Vou parar de comprar Vou parar de comprar Só tocar o dinheiro, porra Nessa casa aqui Não, não, não estamos Definitivamente não Você está louco Ok Eu vou mandar torres também O que esse cara está fazendo? Na verdade, vocês vão ter a pair drop Porque eles tem tantos garotos ali Eu não vou ter um monte É, desfia não Pula, você pode pular Consegui, velho Ah Ah Meu Deus, meus amigos Estão ali Nossa, quanto para que era para o cara matar Ah Foi nao, Elio Ah Eles caíram lá em cima da torre Olha O que tem ali? Mata os caras, gente A torre? Vocês caíram lá? Não, foi o Felipe e o Libo Ah Espera, quem está voando? Estão amigados? Oh, não Tem que chegar aos meus amigos Eita, ele está morto Ah Cara Isso Ele está aí de perto Pode, não liga ali Ah, estou tirando Ah, estou morrendo, cara Não dá nada É um atirador Ah 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 Ficou Ah espalá Não dá nada Ah Ficou Não dá nada Ficou Ah 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 We got 2 squads in here Kinda full, but... Are you anding? Are we full? No, I think landing is safer, but... Because pershings just get killed The lot of heroes are just like... Jean Gunners It's hard to land in there because they have so many people Well, actually, they don't have a lot right now, but... There's a gun, there's a few... Yeah I don't know, I'm being revived Why do I don't have... Why do I don't have that blind there? I don't know Is there another one coming? What are they doing? Oh shit Run! 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 We got a hurry I tried to let her do the whole thing, but we all are in the same spot Oh shit Oh yeah, they're shooting from the tower They're shooting from the damn tower Tower 5 in the middle Tower 4, I mean Tower 4, I believe Did we crash or were we shot? Hey, 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 diesel Well, for us, we got shot down Hey, you're a rammer? Yeah I think we got shot down too Yeah, we got shot and I was barely able to land it before we... Move! Wait, I can hit myself for sure I think you need cover Oh shit, my God Oh no Oh shit, son of a bitch This Dungeon Master He was... Say there... Say there, Jace and Andrew This Dungeon Master He was in the... I'm gonna respawn In the red one of this team He's here Yeah, I guess Then, as he's just kidding He went to the green one Let's start killing Just to win, ok? What the hell? We're in the... We're in the... ... ... Maybe... All right, let's take out my car We're in the armature We're in the... Ah, I'm in the... Get out of here Where's the coming? Oh shit Oh, it's in the Tower 4 then E aí O que é que tem os três Então eu espero que você ainda perder Agora vou fazer isso We are just going to destroy it It's coming back We'll see if the camera is coming Eu acho que o V-9 está funcionando também, e o Tanks também. Ah, eu acho que você pode ser um co-pilot. Ok, o outro? 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 We're gonna be parachuting. Get out, get out, get out. Alright, let's go. Hey, D-Bo. Hey, D-Bo. Hey, Stani. Yo, head. Stani, Stani. Stani, Stani. Stani, Stani. We're gonna kill you. Caralho, grandpa. Não, o cara que estava lá na torre... Oh, man, esta torre sem rebocar... Não, eu não tenho mal, eu não tenho mal Eu não tenho mal Eu tenho que sair Eu não tenho mais resistência Eu não tenho mais resistência Eu estou aqui Eu acho que nós deveríamos ter chegado aqui O que você está fazendo? Sim, não é tão forte, ok? Como você está fazendo? Oh, atirem eles! Atirem eles! Atirem eles! Obrigado RUN! RUN! They're behind us! Oh, oh, oh There's one in the building that I'm dead? They ran out the front? They ran out the front? They ran out the front, right? They ran out the Syrus One sec, let me heal and I'll get you guys up Got him in Yeah, get him, get him Oh, shit, I was better off Oh, I'm getting him first though Oh, I'm getting him now It's going to end I think you can... So... Did you kill everyone? No, he's dead I died I got out of the helicopter I turned around and I died No, I'm down here These guys don't know how to get Yeah, I'll close the door so he doesn't clip it on something Like that The worst thing is that they're all being occupied Oh, fuck They're all being tired That's why you put the helicopter on close That's why you put the helicopter on close Well, it's the last time I'm going to helicopter I'm going to get to the helicopter I'm going to go again I'm going to go back to the helicopter I'm going to go back to the left I'm going to go back to the left I don't know how to pilot the helicopter I don't know how to pilot the helicopter I don't take the helicopter I don't take the helicopter I'm going to go back to the other side I don't know how to pilot the helicopter Oh, what? Where's Wadema? I'm getting a bunch of lag I'm getting some of you I'm getting some of you But I'm not getting up What? A hello to Val To Valber? Yeah I know I'm going to just respond You're on the live Wait, wait, wait We're halfway there Hey, Valber We're going to get the shit out of my head What does it mean, Val? What do you want to leave with me? What? I'm lagging I'm lagging kinda bad I think I'm just going to creep up Oh Oh my god, I'm lagging I'm lagging He's going to go back to the right He likes the Lua or Nunes? I'm going to just re-log Yeah, lagging so much Thank you, you hit the truck's truck Now I'm getting some talent We're going to go back to the right There's a rage there Some BR is getting rage Oh, why? There's another guy here at the right There's another guy here at the front Cheap I'm getting jupized Mal NoYu 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 Quem está aqui, Podemar, ele está aqui na minha direita e na minha esquerda Beleza Tem por alguma cabeça à direita Tô vendo, a primeira Matou? Joguei granada, negativo, não vou matar nunca Eu tô achando que ele deve ter ido pra... Sim, sim Eu tô achando que ele pode ter ido pra sua... isso, pra sua... Pra trás aqui Exato Tem um monte de massa aqui Campera aí, desse lado que eu fico desse, a não sei que... É capaz que esse miserável já tenha morrido Ou não, porque não recebeu a insuficiência Olha, tem um cara do nosso time, que tá na casa que ele tava Tá no pé, esse Dex tem que rebote Eu vou pegar um screenshot, eu não vou pegar ele Eu acho que você gosta do nome do maluco Eu não vou pegar o nome do maluco É, tava nessa casa aí, ele veio E fugiu Ah, eu não me lembro Eu acho que você não me lembra Eu tinha saído aqui pelo fundo Não, eu nem me lembro Não, eu nem me lembro Eu gostaria muito de pegar a arma Eu não me lembro Não, eu não me lembro Qualquer arma pra mim é bem bom, né, velho? Eu tô usando, é um lixo Ah, eu tô pesquendo Ah, eu me lembro Ah, eu me lembro Eu sou um cacau Eu vou pegar o meu cacau E esse tipo de cinco? Eu vou pegar o meu cacau É sério Eu vou pegar o meu cacau Ah Eu não posso pegar o cacau Eu não consegui pegar o cacau Ela está acampando aqui para mim É a acampar que a gente tem nessa rua Ela está muito barulhada com esse helicóptero Eu sei que ele está muito vendo Problema que eu não gostaria de ter F1 por conta do... Porque eu tenho a final element Eu quero mudar para o Mar 10 F1 é bom para você estar na base Por que você está jogando nessa rua? Eu vou tentar que... Porra... Eita... Aaaaaaah... Aaaaaah... Essa partinha está foda Caralho, essa partinha está foda Está foda tudo isso, velho Vamos apertar e vamos juntos Vamos pegar um veículo aí Vamos pegar o carrinho e ir pela direita ali Olha lá, eu tenho que ficar ligado porque... Tem que pegar um carro com... Alguma habilidade... Ah, peguei o que ele falou, beleza Juntos e xaloneu Vamos juntos e xaloneu Vamos lá... 3x10 é tipo... Na lei da igual é bom Bora, bora... Quem que está... Bora, Kakarô... Ué, KT está faltando um... Juntos e no raso agora No raso... Ela virou meme foda, né, cara E está fazendo sucesso com essa porra Aaaaaaah... Ai, pai, pai Matei 4 ali, cara Os caras todos revivendo lá Os maluquinhos do time lá Não vai no corpo do cara não Ele mata os caras e ficam esperando Aí o cara revive aí, mata eles Caraca... É foda, é foda Vamos natal, vamos natal Vamos natal, vamos natal Mano... O cara jogam juntos também Não sabem disso Jala nao Mano... Eu estou... Foda-se todo mundo agora Alguém assim que quer sair da Netflix, seu atirador Mas esse coisa faz isso realmente difícil de sniper, gente Succa Verdade, ele faz Olha o último lá, o maluco Da pontuação O cara está com menos de 21 pontos, velho Ah, eu não gosto da metade, então eu acho que ele está em longo pra caralho Nooo... Ah, eu vou em 800 O que aconteceu aí? Eita Cacado É o carro tatu Taca ali shift aí Eu não quero ser na metade, eu vou só pegar o... Uh... 1.15 O BW Onde é que deu a pontuação, hein? Eu vou fazer 800 na metade Pede... 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 Ele está mandando com o carro, né, mano? Finalmente eu encontrei o cara que estava... Um... Ei, mas... Olha os... Olha os na estrada aí, ó... No... No chão... Carro! 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 O que é meu killstreak agora? Tem um jeito de ver? Ah, eu não acho que não. Ah, é guinição. Ele foi pela direita, viu? Claro que eu vou embalo! Deixa alguém te matar e perguntar qual era o seu streak. Tá parecendo o meu preso quando eu vou com a resistência. Ele não perdeu o FedEx. Mas é o Renault o carro, não o Mononis? É, eu troquei, viu? Trocou aquele? Não, eu tô com aquele, que eles sabem do Peugeot. Tá em seu lugar aqui, tá bom? Tá, gente, a gente vai imbicando aqui, ó. Ei, vocês tem pessoas ali na torre também. Não, não, não. E o Chai Nangang. Carro! Ei, eu tenho que ir pra um pouquinho e tal, que eu não tenho certeza. Pois é, mas tem isso. Tomei, tomei! Tomei, 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 tomei! Tomei, 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 tomei! Tomei, 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 tomei! Tomei, tomei, tomei! Tomei, tomei, tomei! Eu tenho um f****rnho para a amulha É torre 2, Sérgio? É ali, peguei Eu vou pegar esse Mar-10 e Super 1 O Major 1? Isso, o Major muda Estão gostando de você um pouco Eu juro que era dos matos Eu acho que o barulho vem super 90 graus Eu acho que o barulho vem Isso é o que eu estou usando Mas eu ainda não tenho no Mar-10 O antigo Kalil Agora eu tenho o Black Oh, RPS? Olha, ela está em cima da torre De novo? Aham Peguei a Lamute Cadê? Está lá em cima Está naquela janelinha É que fica a... A barulho da... 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 Do... 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 Do Do... A redesign... Do... Uá... Bipod... Não, nada. Não, nada. Vocês vão me apoiar. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. É melhor eu cobrir do que atirar, porque eu estou indo muito para atirar no tempo Lucas, você está maluco por esse jogo, esse Modern Hall Nossa, eu não vi graça nessa porra aí Oh, tem como você bugar aqui no aparelho e virar no mundo? Estão querendo atirar, vamos sair daqui Oh meu Deus, eu explodiu um satchel e ele não destruiu esses caras E eles estão me roubando e te bagando E eles estavam estando no carro e o carro explodiu e eles mataram os três Fala, passe passe, passe, passe Grande rirp na chira de lá, mano É lindo Vai para onde tem a cobertura, vai Por que o Blue 4 sempre está tão louco? É fácil Eu estou fazendo isso Eu também Não, não está funcionando Opa, olha, para a queda Olha, os de lá desceram também Um subiu de volta, mas não sei o que vocês vão fazer Olha o nosso filme morrendo aqui dentro Eles estão aqui para a direita Vou colocar lá para a torre de novo E você com o caroto E a esquerda Aqui está o carro É um doscritos Eles estão roubando o carro não é? eu não tenho nada de ver você consegue para os palos? sim é a f*** é uma arma que você não possui normalmente você não faz de gravar isso é um problema é uma arma de arma é uma arma de arma é uma arma de arma você pode pegar uma arma é uma arma que ela é uma arma Vamos lá, vamos lá, vamos lá I thought, someone told me that before they thought they were at it I was like, nah, they would never do that Ah, I would hope that server was disabled even Ah, no shield Ah, no shield Cause, like, does it exist? Sure Oh, yeah, especially, like, armor 3 at it? Sure Can it be used in single player? Sure I don't want that shit in my multiplayer games though Yeah It ruins you, like Like, in the mid, get that shit out of here, please Fuck Yeah Guys, they killed me I don't know I don't know if I'm looking like that It's a couple of times, isn't it? It's alright, but this thing's gonna win It's alright, but this thing's gonna win The guy reached inside, dude Did he die too? Everyone told me to die There was a guy there I kind of actually prefer this MK Hey Do you want to go around here? Like, this is a weird show that I don't know Shit Yeah I can't Reds Really? Really? Oh, god, yeah Oh, there you go Oh, there you go There you go And all the tops are landing You can just rip them to centers that are landing We're gonna turn around here We're gonna turn around here Oh, yeah It just completely goes through Oh, the beast is killing me It's a weird show It's a weird show It's a weird show too Oh, man It's a weird fire It's a weird fire It's a weird fire Oh, they killed him I killed him I killed him, look Five I killed him I killed him You're gonna be on next set Oh, you're gonna be on next set Oh, whatever But it's on Hopefully not loot more Look, look I turned around I'm gonna turn around If he likes it, I might be a little team I can just hit you A little three teams are gonna be on next set See if it's cool Go the total earning What's that? Total or what? рон? At the top of the screen Total earning You got our Hearding? Hearding? I think I can't explain I can't explain I can't explain But here's the bonus We also have the bonus That's where you can follow That's Vem vermelho, vem vermelho E aí? Tem gente lá? Tem no top Tem não, qual a que conhece? Ah, aquele do outro lá, eu queria ver como é pra... Arrumar essas coisas O dos mods? Aham Esse aqui é muito roubado quando você já tá... Vamos ir ao outro time com roupinha bacana Oh porra, eu sei que ele foi pro... Verde? Pronto, vamos pro verde que a Carol tá no verde também Na verdade eu fui puxado, nem escolhi, eu escolhi As closers Eu vou com um aviãozão Eita ai Não, não, não Não, não, não Quem faz o grupo? Eu quero um ice cream Pera, vocês já estão no verde? Aham Deixa eu chamar vocês Não, deixa eu chamar o misto Deixa eu chamar o misto Yes, 1 point Good job Nemo Ah, eu vou jogar o jogo 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 3, 2, 1 Vou jogar o jogo Ah, eu vou jogar o jogo Eu vou jogar o jogo Ok Eu vou jogar o jogo Eu vou jogar o jogo 2 mohawks Cada rua não vai me pegar nada Eu vou jogar o jogo Eu vou jogar o jogo Para spent Suta Entretattes Eu vou jogar o jogo Ok, eu vou estar aqui Nós jogávamos antes Tem uns botes Eu posso ir até aqui, é outro Wasteland? É Wasteland? O que você está falando? É A gente está imaginando, eu e o Fredrickson ontem É... Tem área que estou lá para pegar a caixa É muito estranho Tem uns objetivos lá É tudo BR nessa porra aí É, eu também acho Mais ou menos Mais ou menos Ah é É tudo BR É tudo BR aí, maluco Tudo, tudo, tudo Tudo bom, tudo bom, tudo bom Puta, matou a gente pra caralho Está no grupo mesmo Tudo bom com ti Tudo bom Tudo bom Vamos lá BR aí, junto com o ZF Eu vou botar mais gostaria O ZF ... ... O ZF ... ... Ele tem links dentro de uma wall, mano! Nós somos com o pé direito A casa é ali, cara, isso é onde eu estou atirando Tu bebi ali, ó Eu vi, mas eu vou te avisar Vou atirar ali Ele passou correndo na rua E a gente tem que atravessar E a gente tem que atravessar E a gente tem que atravessar 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 Ô, Fex, você tá dando a volta na casa aí No muro Lá da porta azulzinha aqui, ó Aí, na praça Nossa, uma porra de um monstro aqui Na entrada da árvore Tem que atravessar com eles Dizem que eu tive 3 kills Eu estava em power, né? Tem que jogar naquela casa ali Tem que jogar naquela casa ali Tem que jogar na casa ali Eu estou em baixo Tem que jogar na nossa direção Você e o jogador Bob Ele está em cima Ele está em cima de nosso bairro Eu vou revivir Vocês podem ir para a nossa posição Você está aqui Um dos na nossa posição Um no top, um no bottom A polícia subiu na favela no Rio Eu vou revivir O que foi que eu vou? Eles vão ter mais 4 pessoas na esta construção Um, 5 pessoas O que é? Um, 2 pessoas Nós ainda temos um outro Um, no interesse Vocês vão ficar em cima Eu vou na nossa casa Tive na nossa vida Vamos atacar Vamos lá, vamos lá. Nós temos um A.I. helicóptero pilot. Eu sou uma espécie. Você está muito bem com esses... ...motions, né? Você é um robô? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Feel free to get out. Slash jump. Thank you, Manny. Hey, we survived. It's a miracle. Also, I'm careful when people are shooting at us. Let's not go that way. Nossa, estou meio da roupa da igrejinha ali. Vamos lá, vamos lá. Juntos e... Shalomel. 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 Vai? Oi? Ok, vamos lá Eu vou pegar um tiro, ai o outro Meu Deus, que perdoe Fim de um tiro Fim de um tiro, não é? É uma PTS, cara Fim de um tiro 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 Se você cobrou-me, eu estou chegando Ninguém vindo A minha moto é amarelo Está aqui bem no centro Não é bom Está morrendo na rua? Hum? Está bem coberto aqui, mas tem um camper Vamos mandar beijo para o Ian Quando você sai da porta, vai para a sua direita A sua direita A sua direita Fim de um Eu tenho um tiro, não sei de onde Peguei o Açaí primeiro Peguei o Açaí Peguei o Açaí Peguei o Açaí Oh, estão passando o meu corpo Não, estou aqui Não estou vendo Vocês sabem que eu estou Entre vocês e a torre 4 Fim de um tiro Fim de um tiro Estou no meio da área de ataque E a gente aqui, inclusive Vamos lá Como diabos ele me escutou? Eles tem um sniper de bench? Oh, estou passando o meu corpo Está aqui no meu corpo, está de AK Procurei Barra de Jardim E a torre 17 Js Js Jn 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 Ah... Morreu... Vamos nas ruas do hospital Vamos cruzar a rua do hospital Um helicóptero aqui pra não passar Vamos juntos, gente Vamos Jalow now Juntos e xalow now Xalow now Começa a gritar aí, tipo... Fazer o grito de guerra Que porra é isso, velho? É uma criança? Obrigado Que porra é isso? Que porra é isso? Que porra é isso? Que porra é isso? Meu Jesus amado Interimado Aaaaaaaaaaaaah Cara é boa hein? Cara é boa também É maluco Que graça E ele ainda vai sincronizado Eu vou tentar, eu vou pegar você, mano. Tire-me-up. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Fé, você fica truqueando em um piloto assim, Fé. Oh, porra. Obrigado, Filer. Eu ainda tenho uma vida. Olha o cara aqui. Mais um. Oh, cara, tem a melhor amitade. Tá bom. O cara não ia morrer, tem dois aqui dentro. Se cura, se cura. Se cura, que eu estou dando cobertura. Vou atacar a granada. Eu toquei. Ele pulou do lado da Werd. Olha o cara ali, vindo de onde a gente veio. Me juntaram com a Link. Merda. Eu vou atacar a granada. Você viu? Cacaroto vivo. Vou revelar ele. Você morreu, Nunes? Não. Eu vou ver se eu vou ver se possível. Ele vai dar a volta. Eu vou ver se eu consigo revelar o Ed daqui. Então, vamos falar agora. Se não me deriva. Se não me deriva. Se não me deriva. Tem um no meu corpo. O cara da... O cara da... O cara da Linz aí, tá... O cara da Linz. Tá... O cara da Linz. Ele está no meu quarto. Ele está no segundo andar ali com o Joker. Você viu? Ele o cara tá no meu corpo... Ele tá no meu corpo. Ele tá na minha cama. Ele tá na minha... Ele tá no meu corpo. Eu ia falar, tem alguém no meu corpo. Mas é o cara da me revivendo. O cara... Ele me deriva. Ele na minha cama. Ele viu a granada. Eu nasceu. O nome é Galindo. O nome é Galindo. G1. Galindo. O sacado. Olha a granada foi bem nele, velho. Obrigado! Obrigado! Se quiser, eu não quero mais Se quiser, eu não quero mais Ele está contra a Erika, né? Oh, eu preciso de respawn A Link? Ah, não é a Link Você vai pegar a Link? Eu não, não Eu achei que era uma anti-Erika Ele pegou a mochila Eu quero a Link, porra Eu não quero, não dá pra roxar Tem que ser bom É, mas porra Ah, tá bom lá, eu vou pegar Se você não tiver com o pé, você não consegue Segurar muito a respiração Segurar a respiração É, pra atirar O que é isso? Tem definitivamente um problema Ah, o que é isso? Varo a gente aí É, eu só vi, tipo, 3 ou 4 E aí O que é isso? Vou pegar Esse é escravação Eu morro Ah, não sei Então eu morro O que é isso? Ele mou mais um Um Eu morro Porra Você vai morro Vira a puta varoa da casa do meião lá de trás E aí Os caras tiram sem nem botar a cara, parece que é um rebosite Não, mas tipo, eu tá olhando pra janela dele e só vem a bala do... Hey Vic, wanna trade AKs? O que você got? Just... What are you running right now? Does that sound serious? Yeah Thanks for the rebound I got a couple of them here Ah shit, we got another fucking helo landing right here Right here on me Did you see me? Yeah Maybe they don't see me There's that house right there Look In the front of us Oh shit I killed, man I killed him I killed him There's one there too Who's there? Can't believe I stood out there in the opening I killed I'm on the stairs Who's on the stairs? I'm on the stairs as you said This one does Ok, I got one Ah, mas o que tá ali em cima te matou Hey, I'm still alive Did you respawn just even? I'm still here I'm on the stairs 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 They killed me There's another one there No way No way Yeah, he's on the stairs She's on the stairs I'm on the stairs He's on the stairs He's on the stairs I want to go there He's on the stairs He's on the stairs Nossa, ele não morreu Morreu umas, tem outro que tá vindo Tem um que foi pra cima Agora se não matou, tá com caralho Caraca, ele é 450 Só que matou eu também, né? Foi amigo? Os caras são brutos, velho Isso é ridículo Com esse mini Eu só assisto eles, eu só assisto eles Eles não me importaram Não, o que matou todo mundo Ah, não, eu vi o que eu matou Cacaroto Cacaroto Ele tem que me ver duas vezes, cara Não, tem que ver o outro maluco que tá do lado Ele matou isso Mas eu não me lembro com essa aventura Eu gostei Eu matei, ele tava na casa do lado Olha esse filha da puta Caraca, que susto Cara, é muito rápido até agora, cara Não, quando... Não, quando... E aí? E aí? E aí? E aí? Deixa eu ver Deixa eu ver Tem ninguém pensando em revivir não agora, né? Só o meu FPS Obrigado Tá, tá muito baixo do teu FPS, mano? Não tá baixo, mas tu vê que ele tá... Ele tá ruim Só o meu FPS Nossa, ele tá arregando o cara O cara me morreu ainda Não tá nada fluido, sabe? Uhum Tá jogando Já fantástica Aqui 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 É Ok, obrigado senhor Ah, mas é muito bom jogar no time vencedor Porque As trocas são boas Você revive Nossa Onde? Está nas suas costas ou não? Não sei Descobre Descobre Ok Agora eu vou ter que procurar onde está esses caras Hum, os coches, os coches Onde? Fazemos Descobre Não sei velho Não sei velho Está aqui na frente Oh boy Está em casa de fato Está aqui na frente Eu já vi atirando Mas ele também Dei 3 aqui, Kakarot Esse é o mesmo cara Eu vou Cara, eu já vi atirando como... Se tivesse na terceira pessoa Tem que estar muito louco nesse momento Dei 3 e não sei se tem mais Eu o matou, você o matou e eu o matou novamente Vamos esperar o Kakarot Vamos ver se ele consegue Tem que ver se ele tem que ver Tem que ver se ele tem que ver Tem que ver se ele tem que ver Você não fez isso, não é? É só que as vezes parecem os caras no meio do nada Não é velho Acho que é tipo Que a gente não fica prestando atenção no ar É a única explicação plausível pra isso É a única explicação plausível pra isso Eu sei, eles ficaram... Eu sei, eles ficaram... At least 2 do meu body At least... Ele caiu para o norte-o Ele tá sempre a prioridade Não! Quando ele vai ao por dentro da casa Ele tá estressada Em frente a wall de uma rua em frente à rua É um cicatriz Cara, eu velho com ele Eu sei Ok Então vamos lá Ah tá Um quarto Um quarto Um 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 Permanent Um 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 Ele morreu Um morreu, o outro ficou fudido e morreu Got it Ele mora rápido Tem um inimigo no meu corpo Tem um inimigo no meu corpo A ghillie e tudo Chute a cara A cara literalmente no meu corpo A cara literalmente no meu corpo Nice one Thanks Osama I've been hard to change He's going up on the hill Oh you're dead too? No problem Oh no you're not dead, up on the hill Um, just on the other side of this building It's on my body right now Oh I didn't like it Oh you're away at waste I'm gonna respawn I have to command that you to whom He's down here, I don't know if he's reviving All of his dead teammates or not I got you, I got you I got you How did you die? He's down here in my house He's very good in my body I got you inside I got you in my body I got you, I got you, I got you I got you I got you I got you, I got you I need help Let's see here I got you, I got you I got you I got you AI helicopter pilot's pretty good Guy uh, looting my body right now Want salad? Fuck, I don't know where it was Hey, it's AI go again Let's uh, let's reset just This guy now That's funny as hell I bet Yeah, there's another one just Whoever threw that smoke here Might take him up Are you gonna go in the bed or Osiris? Ah, shit I don't know What the hell is Oxy clean, dude? No, he's gonna throw things down I guess he tried to get that at the same time as someone And that's what What happened? You're standing on the bench Get out of me, get out of me Get out of me Get out of me Get out of me There's people in the back of the house I don't know I don't know A lot of guys still in my building You killed him? I don't know He killed here, look He might be able to hit you Yeah, if you're on Trippi He's in the building on my body Okay I'm healing Trippi right now It doesn't make sense, sniper You can see inside I got you too, Sal I don't see anybody up here, but Be ready in case someone pops up It might be complicated, man You have to position very well He's down I don't know No one No one on the left either No one on the left either Fuck, now I want to see The body of that guy that I killed now, man Sorry I'm gonna take the... You're full, aren't you? Where was that guy that killed you? I'm going to go in the house of the house I'm going to go inside Oh no, there's room You're right I'm going to go inside I'm looking to... West 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 I'm going to go up here This ramp here too It's on the other side The... The building Thank you You're doing this You're doing this I'm 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 doing this Out... Was it Yago? Not No, Lip No... That's how they got us like Rainbow Six span No combat You're staying in level You've made sense, right? In level 20 Já dá, porque a K me carrega até... Comprar um carro aqui? Eita porra, e aí? Morreram? Bora, bora Eita desgraça, não conseguia ter uma escada de carro Com esse negócio lá em cima E a canela Eita, eita Tá caro... O que é isso? O que é isso? Ah, tá aqui dentro Só tirou o carro Oh, que cabrinho Mas ainda tem lugar Tem, tem, tem Ixi, tá feio, eita, você tá no coro vivo Bateu na escada, que é? Top of Tower 2 Bateu ali na escada, foi? Por que? Eu tô jogando Foi, bato na escada Atropeci, tava... Is anyone still alive? Yeah Desgraça, olha só, gente Ok Tá na carne Tem uma... Tem uma... Tem uma dando tirar uma foto Ahhhh Por que não deu nada? Não deu um zoom Porque esse aqui é a A4 Ai, que co... Poxa aí, retorno, mateu Ai, que co... Ai, que co... Ai, que co... Tá vindo pra uma caralha There's one running that far from me Pega esse... Pega esse... Deixa eu mandar aí pra tú, não é? Eu vou botar no... No highlight depois You're the man OxiClean Simplified you're alive Joker Come revive me Alright How far are you? Mandei... Ai, meu Deus Tô treinando... We're heading in that direction Quebrou não? Quebrou nada dele Eu acho que tava voltando aqui não Tava morto, cara Tô perguntando aqui se quebrou Se se quebrou... Tô só de cueca de cima É, mas essa aqui agora a gente durou pra caramba, velho Quem tá dirigindo é você, Nunes? É, peraí ali Cadê a musiquinha do tubarão? Ah... Vix, você mostrou... Não, a outra Nossa, o tubarão não conhece essa Não, não, peraí Olha ele ali ó Eu morri... Vem esquadrão, tem outro ali na direita Eu morri enquanto sentindo dentro da bench de chowper Mais ou menos 7 vezes hoje Opa, usa aqui, olha aqui 320 randain em posição E sabe, eu sou o único que morreu Essa arma não... Não fara Eu morri por aqui, outra Tem dois aqui que eu encontrei Me mataram, será que eu matei o cara? Matei não, só morri Ah, foda, matou também Pô, os cara atira sem botar a cara Aqui não dá uns corpos, o que vocês ficaram aí? Chega aí gente, ele tá lutando aqui Tá roubando meu corpo É, esse é BR, já foi roubar o corpo, nossa filha da puta Tá curando aqui perto Tu viu dois ali? Eu acho que ele tá lá de fora, aqui no escadinho Vamos lá, vou até por baixo Do que, vamos lá É o que é o que é o – caraca é o que é o que é o… Ah, caralho, ele deu um jibre nele, mano Ele não morreu, armada Cova-me, cova-me, cara Caraca, eu dei arma nele, cara Não pegou o tiro dele E aí, vai na helicopter, vai pegar um carro Tudo bem, vai igual Mas eu vou tentar Um carro Ou sei lá o que Pega um carro mesmo Acho melhor carro Porque a helicopter é bom só quando você sabe que vou usar E aí, não, eu vou tirar outra foto, espera aí Que essa aqui é mais... é mais plácid Mais plácid O que? 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 Alguém piloto aí que eu vou, o torresou o negócio Acho que eu acidentemente chotei myself O que? O que? Peraí 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 Tombe Peraí 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 he's rouge Valdemar pra um cacete, Júlio. Eu tô vendo a tela de Valdemar Neto. Minha tela? É do Commander. Sim, tá. É! Só de deixar mais alto? Mais alto... No E? Sei não. É no E? Segura aí. Ah, tipo, como se fosse um giroscópio. É. Hum, massa. Tem visão de calor em dois tons e visão noturna. O que é aquele primeiro depois do... Esse aqui, ó. Não sei se qual é esse. O que é esse? Eu esqueci que tudo prata, velho. Os dois são visão de calor, só que é o contraste acontorado. Acho que eu já consegui. O nome foi Matt. We're looking for Matt to die. He's dead. Oh, right on top of me. Plus safety. I'm in the open. Southwest. By that two-story yellow building, Manny. Excel. B... 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 Shack-tru... Shack-tru... We should go for Oxy. Oh, like, dead ahead of us? I don't know. I don't know. I'm gonna do this thing, is he? Because I got the medic. I'm gonna do this thing, is he? I'm gonna do this thing, is he? I don't know. I don't mind saying... There's a guy that couldn't hurt him. I'm running over. I think he's good here. I was like, do you not have the medic? It was so close, and then I saw him look over, and I was like, he's just gonna kill us both. I'm gonna quit and finish him. He's just gonna kill us both. I'm gonna quit and finish him. Alright, you can go for it too. I'll let you get those ones as well. Here's not good, man. Let's push that priority. Let's push for his priority, or towards the back of the hospital. Who's coming, this guy? It's the medic. There's a vehicle pulling up towards our location. I thought it was you, man. I thought it was you. Why, why, why? Oh, nice. Look how I got stuck here. He killed me. No, he killed me. Oh, there's a guy in front. In front, no. He killed me. High remains. Just out there for the man. I'm gonna click it and wait for the second NHS. Didn't you even miss the best numbers. Come back. Watch something outside. Just out there. Nonian throat. Correction. Not out here. Not in front. Quite narrow. Not there. You have to go outside the vehicle, right? Veryniest the air fraction. Eu gostei desse prédio aqui também Tem dois, eu tô vendo dois, um perto do prédio e outro na casa Nem inimigo! Ai ai! Três! Três agora! Ah, cara, todo mundo tão perto, esse povo desse modo ali É o vizinho do hospital, o vizinho da esquerda do hospital Por exemplo, ali no vestido mesmo Coisa chata da p*** O que é o que é? Come on, Joker, eu não vi, eu não vi o seu tag Eu queria tentar entrar na casa Eu vi um em casa, um pedaço de carasサí Eu vi um para aqui Diz um para aqui Eu vi um para lá, um para lá Foi um dos quais eu perdi a minha casa Oh, um outro outro, um outro outro Um outro outro F*** 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 F**** F*** 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 Zé, eu tenho dois deles, need to launch me Eu quero que eu peguei para aquele ferimento que o cara não faz de mim Se eu já ouviu, mas eu não sabia o que ele foi Eu não sabia, eu não sabia Meu arma não tem silenciador, eu peguei o pé Eu peguei o pé, aquele silenciador, meu arma tá com... Você está sem? Sim Qual é a arma? Eu acho que ele não tem 20 Ah, desafio não tem Ele está na rua A mesma coisa para mim também Eu estou na rua, estou no meio da rua Peguei os shots Eu peguei o pé, eu peguei o pé Zé, eu peguei o pé voando ali cuidado mesmo, tem inimigos por aqui mataram com algumas cirrus em algum canto muito perto de mim, só não sei onde Eu estou me escondendo, menos de 100 Eu estou me escondendo Mas quando eu vou em algum lugar, eu estou sempre me escondendo Eu estou me escondendo Eu estou me escondendo aqui do lado, não dá pra ver o cara Qual o nome dele? Retro? É Pode ser um mato Pode ser um mato E aí, parque-se ao meu lado também, para que eu não me escondendo Quer com um mato? É Oh, eu estou mais um Ele está doendo que veio ali, talvez eu vou te mandar Eu não estou mais perto Eu não estou mais perto Eu não estou mais perto Rápido, nojento Eu não vou saber, que pegue de lixo Como você? Eu não estou vendo Eu tento, Julio Julio e Salah Eu tenho um sniper para ver os rostos Eu provavelmente vou responder, honestamente Oh, eu estou indo para o rostos Eu estou indo para o rostos Eu fui para Julio, eu não consegui Eu fui para o rostos Eu fui para o rostos Eu deveria fazer ele Eu não estou mais perto do rostos O que é que é isso? A 700m É que é isso Eu estou muito obrigado Obrigado O cara aqui Que? Pra minha frente Tô nem sendo que você tá... Ah, você tá pra cá O dealer landed on the roof? Vai dar bota no a gente, olha Vai matar ele Vai ter mais um We've got some landing over here Poxiclean foi salvo por mim agora Tomei Links menos de 100 Vé, esses cara é muito rato, cara É foda, cara Isso é uma notificação Eu vou rastejando, pô Não tem como não, pô Você joga links com menos de 100, não Tô achando que ninguém aqui vem reviver a gente, não Era pra aquele cara vir O qual? Poxiclean? Poxiclean Eles estavam seguindo a área parada, pô Jesus Esse aqui, eu só vi ele O bicho que tava andando bala nas costas Ele matou, cara Então eu vou clarear o bairro Poxiclean Isso que morreu pra cima e abriu Não Não, estou com a mesma arma que você Olha, ele tá vindo aí Vamos terminar morrendo pro maluco da Linz Ah Aqui Passou alguém no meu top aqui, não foi ele Truck in the back Passou, é Isso mesmo On my body On my body Ele pegou bala Eu não sei de quem O Joker matou um 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 Eu vou dar esse O Joker matou um O Joker matou um O Joker matou um O Joker matou um Não meia O Joker matou um O Joker matou um O Joker matou um O Joker matou um Eu vou dar as oi O hospital, stop that, guys. O cara nem... Não sei de onde veio. Se tivesse vindo junto, capaz de ter matado, cara. O Joker. Ainda me agradece quando eu vi. E esse... Dungeon Master aqui é... Filha da mãe, né? No helicóptero. Vamos ver se... É ele? Não, não era ele. É ele aqui. Ele é aquele... O cara que tava no vermelho, aí depois veio pra... No meio da partida, fugiu. Qual é aquele vilão lá da música? Da música é... IA Helicopter Pilot. IA? IA, tipo... Inteligência Artificial. AI, cadê? Que que é, artificial... Nossa, meu Deus. Tem uns caras que são muito... São muito... Filha da mãe, velho. Agora, esse cara que custa tudo, ele joga no... Resonar Stick, velho. Usa o helicóptero tão bem assim. Tem que ter uma demota pra falar. Os movimentos dele são mais gentis, sabe? Olha só, velho. Agora ele me danificou o helicóptero. Como é que eu faço isso aí no teclado? Olha o paraquedas ali. Dois. Olha. Olha. 250. Ah, tô vendo. Tá, tá longe pra caralho. Dá pra pegar. Se tivesse uma arma no meio da... Se tivesse uma arma no meio da... Precisa assim. Um... Justin, se você estiver correndo... Eu tivesse uma minha MK 200 aqui porra. Cadê você, Nunes? Tô parado lá na 2. Tô aqui embaixo. O que você vai fazer aí? Tô lá na área amarela, velho. Tô lá na área amarela. Eu vou voltar para o meu inimigo Ei, eu fiz os cara sofrer Eu estou bem Ei, cara lá Ok, ok, eu vou ficar lá em um segundo Meu Deus, meia hora pra se... recompor Eu cheguei a pensar, o que aconteceu? Esqueci Fiquei pecar, sai dai Tem mais gente vindo de praia Eu não coloquei Caralho meu, você me deu uma porra Eu não me coloquei For your own good, I have no way to get in Eu não quero morrer, do you? Eu não quero morrer, do you? Agora ela explodiu, não? Eu ouvi Uh, Dungeon Master is flying Boa Boa Mata ai Ah, eu não vi que eu não trouxe com ele Porra Isso ai Eu vi todo mundo Flowing com Pop Tart Cree, revive! Agacha, agacha, traga a picape Car E Noble E um monte de outros Eu tenho que reviver Você vai ter a revivir Você vai ter a revivir Não, 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 não Ah, do graf Ninja Poxa, o cara só tão foda Pera, velho Voltei O cara não ainda O cara não ainda O cara não ainda O cara não ainda Olha, eu gosto como ele não está super flashy com ele Por fazer barril e porra Ei, eu não Eu já matei 16 Ele é só baixo e rápido Ah, mano Deve ter matado um Um dos Um dos Um dos Um dos Um dos Os dos Um 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 dos Onde dá pra pegar esse carro aqui? Aqui? É, vai cair. Porra, eu faço estrada. Eita, peguei o carro. Peguei o carro. Boa, bora. Boa, bora. Então, up on top of the hill. Uhum. 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 Andando de amaste chegando aí com a helicóptero. Que que eu ia preferir. Que? Calma, velho. Aqui é... Nessa área, velho. Essa porra diz que é um SUV, né? Isso não é um SUV, não. É SUV, é, pô. Não, o nome do carro é SUV, mas pra mim isso é mais um SUV. Ele é tipo uma Mercedes, assim, velho. Tá bem, tá bem. Tá bem, tá bem. Agora quebra, velho. Agora acabou o exemplo. Agora é... Não, ele pode ter ido até a tower 2. Cara, o Hardcore é muito melhor que o regular. Agora é o carro. Sim, sim. Eu entendi. Ah, ele é. Não dá pra ver que vai ter a rua. Não dá pra ver que vai ter a rua. Não dá pra ver que vai ter a rua. Não dá pra ver que vai ter a rua. É, isso que aconteceu no outro dia. Eu vi o cara, não tinha que ver. Não dá pra ver que vai ter a rua. É, certo? Não dá pra ver que vai ter a rua. É, certo? Ah, olha a rua aqui! Agora, essa porra que tem a rua de red. É, olha o carro de GPS no antelinha, né? Ah, There was a different one. That's a different, yeah, different gear on. Não dá pra ver que vai ter uma chave, velho. Câmera de red vai ter pra ver que vai ter... que é porque vai ter uma chave de frente. Câmbio estar umwegen por aqui, né? Câmbio estar umforo de aqui, né? E, 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 e... Uuuuhy, tã-tã-tã-tã-tã. Tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã. Ah, isso é... A gente... Um... Um Drift cagado, mas foi um Drift Foi cagado não Fazer mais um Agora você pode fazer o que quiser Por tanto que não estou do carro Um outro amigo ali Bora daqui Vamos pra cá que eles estão pra cá Meu maluco já tá gemendo Tem alguma coisa ali pra mim Não Que é burro Cuidado que é por aqui que tava o O campo é fogo 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 Sim, sim Eu acho que é um campo Ou um moz Inclusive, tem uma cação O mapa que a gente tá Acho que é... Não, 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 mas eu queria que seja agudo Do tipo Aí vocês personagens puder limpar Foi um MISQ ali Foi um MISQ ali E aí ele pulou Vocês guardam ele Estão vendo os caras Está vendo os caras Estão vendo os caras Estão vendo as caras Estão vendo as caras Estão vendo as caras Estão vendo as caras Um dia de miss. Power 4. Naquele momento você não sabe se você confia nos carinhas que estão lá atrás ou se você corta? Só sei que eu estou... fatigado já de me obstáculo Por isso que eu estou em fatia É, acho que eu prefiro usar outras coisas por enquanto Quando eu abrir a terceira, acho que vai dar para colocar alguma perk que seja mais útil Mais útil não né, mais... Nossa, sai, 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 sai Não, útil não né, mais assim, tipo funcional Aproveitável, tipo utilitária Verdade Você me perdoa pela minha... Perdoa Tem gente pegando o cacarô Estou metendo bala aqui na minha posição É o Manning É o Manning Esse Júlio aí morto Eu estou achando que está aqui do país Esse Júlio morto aí vai ficar morto, dependendo de mim Porque como é que eu vou salvar esse bicho? Tem uns campers lá do... Do 100 É, mas tendo bala no Misco, né? Misco Tem uns 60 Ah não, por que que foi atacar a granada, cara? Sou o herói revivendo o Júlio aqui Estou trocando tiro com o cara Vai ser um livro ou não? Que livro? Nada não Tem de não referência Cuidado que acho que tem gente ali daquela torre Não essa quatro, mas aquela dali Da... Segura aí, cacarô Acho que é um Vamos lá salvar o meu caroto É engraçado que toda coisa que a gente fala isso Tipo, vamos salvar não sei quem Os que precisam ser salvos são os nossos, tá ligado? Há, há, há Há, há, há Finde Apenas O que é o Mi? Bruno? Oi! O que é o Mi? É a casa da frente aí, casa quebrada Ai, ai, ai Ele tá numa casa quebrada ali da esquina seguindo Mas não foi isso aí que eu morri Foi oi, 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 oi Nossa, oi, 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 oi Serega na torteira Contesta ruim de olhar O cara caindo aí, pede vocês aí, ó 4 pqd Ai, ele viu Mas cadê vocês falando da puta? Eu tenho tudo aqui, mano, mas eu não sei onde estão os caras não Atira que tá melhor atirar Então eu tô com medo de não arretar a guarda aqui, velho Já botei Como é que tem esses caras? Eu já não fodi, tá bom Esse antitiro aí que tava dando, eu fui no... Helicóptero Caralho Eu fui da igreja, mano É, tá aqui, ó, descendo a... Eu vou deixar o oi aqui Ai, ai Aonde, minha gente? Caralho, a gente tá muito na frente, velho É, ele tá fudido Eu vou tentar dar a volta pra chegar a isso Isso aqui vai ser... Ai Aonde eu vou, velho Caralho, cara, é foda Toda vez o filho da puta tá deitado E ainda matei o outro, não foi nem ele Foda demais, moda Estragaram Careful, Samway, we've got multiple hostels over here Tem que ir embora, né? Fica aí, eu sei que você tem que ir embora, né? Fica aí, eu sei que você tem que ir embora Fica aí, velho Fica aí, velho Fica aí, velho Olha quanta fumaça lá, velho Ficou mais rápido, velho Stray-pair Estou mortando em over 700 metros Estou mortando em cerca de 700 metros Estou morto Afinal, a mais de 500 metros Estou morto É se a gente morreu Estou morto Ficou mais grande Estou morto de umядão Estou morto de um lugar Pior que o peito de defensa, você leva a ir ao sydney E vem A ckel da casa É ruim Eu vou fazer o que ele diz que ele está indo para o que ele está indo para. Eu não sou eu. Mas eu não sei o que ele fez. Eu não sou eu. Falei, eu estou aqui. Oxyclean. Ok. Oxyclean. Não só você pode se limpar com isso, você pode ser por isso. Tch. 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 Oh, God. I was team killed. Sorry, man. Sorry, man. It's all good, Brett. I, uh, I utilized your resources just... I... Oh, yeah? Yeah. I just blew up a helicopter with them. Ha, 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 ha. Nice landing, sir. Tassel and down. No, sir. Thank you, sir. I can't get away from this, motherfucker. Look at the guy who's standing. I'm, like, 700 meters from the hospital. Okay, Shire, Shire. Are we ready to hide behind? 650. I told you. I'm 700 to where Manning's at. We're safe. We're safe and we can kill everything on the way. I hope so. Thank you. I hope so. Ooh, a sniper ahead of us. I hear a sniper in this area. I hear a sniper in this area. Yeah. Let me sneak up on him. I gotta... Should I get my, uh... Sound coming open? Crouch. Crouch. God, I don't want to sneak up on him. I don't know where he comes. I got him. I got him. He wouldn't die. Oh, I wanted to sneak up on him. Five times. I hit him with my Navid, like, four times. Yeah, I shot him four times, too. I shot him six times, too. Oh, that was Nemo. Kill two of our guys on the boat. You're good on the boat to revive him for a second. Go ahead, Kingsley. That's a good spot. Yeah. Was he glitching through the floor? He was... Was he glitching through the wall there? Or through the... The ground? No, it didn't look like it. There's no way we missed eight shots that gross way. Come on. No. No. He absorbed the shit out of it. He didn't even move after I shot the high shot. Oh, oh, oh. You see that vehicle? You see that vehicle dropping him off? Ah, son of a bitch, man. Way out there, bearing 62. The beige top roof, within all the orange roofs over there. They're in that building. Or at least they pushed behind. Oh, we're taking shots. The guy killed me with... There's a gun, man. The name of that... If I could say it with a red dot. You know. Yeah, with the gun, right? I think it's a gun. What did you ask? The launcher? Let me take a look. You see right on the shoreline that one roof that's brown and all the other ones are orange? That's nice. They got out of the vehicle right on the road there in front of there. It's complicated, man. The guy doesn't have to be without a gun, right? There you go. No. I don't know. Yeah, I don't see anybody. All I have is no FCO. Yeah, I'm full of energy. Chopper, inbound, dropping. A vehicle? Full of people? Shoot at? Shoot at him. Fuckers full of three people. Watch out. They're still here. That's the grenade, I'm also on their way? That's right. What? O que? Ai 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 Não sei não velho Brindado? Não tem uma coisa de... Do que? Do que que cê tá falando? Tanque Tanque? Eu não sei, eu não sei O que seria esse nosso tanque Então eu estava cobriendo Viu? Eu ii Não sei se não, não sei se não Tipo ele na diga Eu não sei se não me engano E ai ouf Baca Já não me engano Baca Ouf Mãe de Mammoth Caralho, eu estou em sextos O quinto, quer dizer? Sim, Mãe de Mammoth E hoje Não tem nada com a Mammoth Não tem nada Vamos juntos Juntos de Shadow Now Oh, sou maluco aqui Dei uma bela aula do que não fazer Cê saiu? Cê saiu da base Cê saiu Queria que esse cara parasse, velho Que aqui vai ser foda de ficar andando demais Ficar dentro daquela zona ali Fica dentro daquela zona ali Brun tá aí? Fica dentro daquela zona ali Fica dentro daquela zona Fica dentro daquela zona Fica dentro daquela zona Fica dentro daquela zona Rela-feira Selva-me o que tem? E aí 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 Ficou na mão E aí Para nós E aí Próximo Para o Can you barrel roll a mo- I, um, uh, Hellcat? Mohawk? Hellcat. Oh, sure. I'll find out. You made it! Woo! I did. It didn't go all that well. Sorry, Foxtrot. That was nice. Oh, I screwed it up. Now I should've had that too. Holy fuck. Oh, I've got a card on my own. Fuck that guy. We got the last. Oh, I've got a card on my own. I'm lost. I'm lost. I'm lost. I'm lost. O que é isso? É um teste de scale F***, he's over on the mountains A little rocked by the hospital Left-hand side of the hospital Oh, I saw it Not my fault if you get shot though Holy shit, dungeon master speaks On occasion, only when necessary To maintain control of this dungeon I see He's in that room right across from you, Felix I got him, I got him Window Nice The rest is behind us I'm assuming they're on the hospital Is that the hospital? I don't know where else they would've shot me, fam I don't know where else they would've shot me, fam I don't know where else they would've shot me, fam Appreciate the reeviad, bro Cough, 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 cough Oh shit Alright, we're back to life F*** yeah Everyone's a good one Everyone's a good one But now we're back to life here I'd hate to f***ing be streaming Cause my mouse would just be bouncing all over the place from the top of it Mhmm Oh shit, we got a sniper Watch yourself Cross street on the mountains above the hospital I'm on the mountains above the hospital Where the f*** is he? Oh, maybe it's someone else Oh, maybe it's someone else I thought you were talking about where we were getting shot from I'm gonna run straight in and see what happens What are you doing? Well, the guy that killed me is dead Mhmm Oh, you're dead? Huh Do you have a sniper? Yeah, I don't know where he killed me from He died Yeah, it was immediately after he killed me So... That's all right He has the sniper shots, but... Yeah, that's all right Can you kill me? Do you kill me? Some will probably get to me before I do Yeah, wiz-eyed, zombie Depth and fight You're doing nothing That's all right You're going to kill me Do you see a sniper one? Check it out I can't see it Look at me What the sniper here You can see, I can get the sniper What're you doing? I can see At the next time You can see With this sniper I was just gonna kill this guy Somebody else could I'm down Well that disappeared quick Yeah it did Not even time to loot him This is called a Rage Respawn Top of town at two Yeah Oh Esplodiu o carro? Dungeon Master's helicopter, you got hostiles landing behind you, about a hundred meters. Estão bombardeando aqui na posição, velho. I traded. Jake, less than 100 down the hill from me! Oi? Eu não sei o que você tinha falado, você me mandou ficar frio Eu achei que... não conseguiu tudo Oi? Não conseguiu tudo Ah, morri O maluco meteu... Bala de... Cynical's coming back in finally I got you I got you What's up Cynical? Last call to Morton Three seconds Get on it, get on it Three, two, one I see you, I see you You better hurry, let's go I see you baby Shaking that ass Shaking that ass Pfff, these guys are so important Contact up on the hill by tower 2 Now, just fair warning I don't have much piloting skills So this is gonna be an airdrop This Julio there seems to be me It's all on the ground This Julio dies a lot I see him on the ground What? What? It's Julio, right? It's Julio, right? It's Julio, right? It's all the... It's all the... It's all the things that I've survived, right? I'm gonna get a Gringo I'm gonna get a Gringo Forty, take and live it Why? It's live the Gringo Huh? Ah? Eu não entendi o que você quis falar Eu pego um gringo, moço Fly, my little birdie É gringo, não precisa muito sair, né? Ah, dá não, cai em cima dos malucos, velho Que merda Ok, eu só vou dar pra estar esse Um mil... Um mil... Ué... 30 segundos É, algo assim W WiFi, vence! Um mil... Um minuto para octágon Octágon para os tênis E a�, eu só Uh, eu preciso ter oitado Então o helicóptero é bem mais útil para lançar a galera, agora vou juntar 100k para comprar o terceiro espaço de Perk Não é possível, porra, foi quem tancou mais, ou ele Um inimigo aqui comigo Nossa, esse joke é muito ruim nessa desigualdade de helicóptero Desculpa, galera, eu sou novo Você fala, não sabe o que aconteceu O cara falou, desculpa, cara, eu sou novo Verdade sim Guerreiro deus, o cara está cheio de um burro do helicóptero Ah, meu deus, olha que desgosto, todo mundo está enterrado no chão, porra É, isso acontece Principalmente se você andar pelo meio dos matos Que desgosto, cara, porra Prefiro na terceira peça, o cara tem coragem Ops Eu tenho esse cara aqui O que você está fazendo? 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 Eu fui... Eu fui... Eu fui... Eu fui muito perto do céu, mano Pfff Pff 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 Tentando ser como aqueles Os coolos no YouTube E aí 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 Que bom É Que bom É Que bom É É É É É Eu adivinha quem está me revivendo Tu não sabe o que você está me revivendo Adivinha quem está me revivendo Quem? O Julio Julio O mundo da volta Pois é, olha aí Eu não sei se gastar o medkit Poderia ser útil Desse jeito Eu quero me pegar a chance I hope we got a good entrance Oh, cara Full coverage É 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 Eu parou de tirar E eu acho que o parou de ter morrido Que negócio é maluco É E ele não vai me escapar o que aconteceu tamborino Parece que Dos A gente vai para as de turma, o cara faz uma coisa e fica parado A gente vai estar carregando essa luz Ops, voou Ele não valeu ninguém Por que esse pessoal ficou parado nesse jogo? Achei que a luz ficou uma ficada, hein? Oh, ele ficou parado? F*** Você não sabe que ele é isso? Esse cara falou alguma coisa aí do seu nome aí, Felix Você não sabe o que ele era, Felix? Seu no time era muito favorito Não, eu não sei Se você perguntou Felix Não, eu não sei Se ele não falasse, eu falasse Ah, não falasse Ah, certo O que é isso? Eu vou ter um... ...que é um... ...que é um caminho... Tudo bem, pessoal Vai ser uma jornada difícil Vamos acelerar a rua E não sei... ...não que todo mundo vai descarregar O que você está aqui? Ah... não, eu não... ...eu tenho que colocar ele para descarregar E aí eu vou ficar assim... ...falar com vocês Mas eu acho que eu vou até colocar ele Pelo menos para exportar, mas... ...para falar acho que não dá não Eu gostaria de um adaptador Eu não sabia que estávamos nos A.O., isso é incrível Bom trabalho Ah, não, bateria... ...é o Wi-Fi e o wireless É o Wi-Fi, que no caso é o Bluetooth ...o o Wi-Fi 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 É bom pra caramba esses fones ...mas tem ideia, você sabe? O que? Esses fones são muito bons ...que é isso? ...Mas... ...uma hora de descarrega ...meu que já está um pouco antes do Figo ...ah, ele descarrega mais rápido ... sabe do que deveria Ah, é bom que deus ser um cabinho Exato, tem como ...só que eu preciso comprar um adaptador ...porque... ...ele veio com o cabo, ...mas, primeiro que o cabo é curto Opa, opa Primeiro que o cabo é curto, como eu estava falando E segundo que ele... Não tem... Só tem uma entrada, sabe? Tem um carro que eu escolhi, eu escolhi Ou microfone Tem um coligação de ferro Ou microfone, ou áudio Porque na verdade Esse... Reflete que eu uso Eu tinha comprado ele na época do Que eu durava no Playstation Hahahaha Hahahaha Niiice Kind of... I'm kind of in a bad spot, though Yeah, you jump out... You get out instead of eject There you go No fucking way! I made it! AHHHHH COME ON Oh shit I was on the fucking roof, too! Yeah! I wonder if I can make it up there I can't wait to make it up there I can't wait to survive that Oh god Save me Oh, I'm already taking shots You'll be okay You got him I got him It's for you Where are you? Where are you? Where are you? Where are you? Alright, let's bunker down Get some kills Hear anybody running around up there? I don't hear anyone I don't hear anyone He may have shit themselves Somebody's shooting something I got him, I got him Wait, was there really no one up here? I killed one on the lower level Yeah I killed one That's kinda crazy Oh My uh Exploding helicopter disappeared That's no fun Oh Smoke flew Smoke came off his side Get me all the Absolute vital Right on me He's in that little building right by me Right in front of mine It's a little tiny shed looking building Right in front of mine And he killed me I don't know You got me too Oh shit That's a grenade I tried to throw a nade in there and he got me before I could get it off I'll wake this out Watch the frag Not bad Man, you shouldn't have respawned, I woulda got you That's my bad, Peppo Who respawned? No one respawned Who respawned? Who respawned? Who respawned? Who respawned? I ran all the way across that wide open field and ran up there and... No, it was Doxy I can't believe we had to kill anyone No, I don't know There was only one Down stairs, down stairs Look how many I killed He was in the lower level and he didn't even know that I was there This is going to the Highlight Noobs I killed one, two, three, four, five, six, seven About eight or nine here I destroyed the helicopter We got us now We got alarm Go, 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 go I gotcha We're doing well then, Michael His gun's still here I'm reviving your salad Thankfully I did that right before that building collapsed Oh shit Ah shit, I got traded We got him We got him Did I accidentally kill you? I was trying to accidentally kill you No But... I guess I failed that Yeah, I killed two We're amazing I can't know if that they can't kill you Definitely someone just tried to land on our roof There's like a chest from somewhere as well, so get covered I need to be Felix is down Check the right flank He's coming on the team Alright, you get to blow this popsicle stand Straight across the street That building That building The same loop with it Yeah, this is not a bad idea Yep, I'm ready It's from the Torre 4 Priority So... North Don't have to go far Back to our spot With all the idiots landing Oh shit Shooting at me Yeah I took a hit At the heel At the heel Parachuting in Multiple Got a cab No No, not teleporting Priority So... ... ... ... ... Moving to Yellow House Moving to Yellow House Hi Asha, you got a guy near you Up on the hill there By the hospital Got one Oh, there's one in here In here I didn't even see it Two down here 37 My location Towards the big white building Looks like the bank Down there I don't understand Why the 7-6-2 Takes so many shots To kill someone To kill someone He killed me in one He killed me in one Yeah, there's two guys here Yeah, there's two guys here Looks like those friendly's coming our way They're still in here Two correct We're shooting multiple hostiles by us Careful Ah, yeah There's one I'm gonna try and make you guys How's the name of the crane? Hold on Get him Vic Get him Check him boy Who's now? Get him all It's a thing that's heavy Dash? Is there a dash? Yeah There's a green one There's a green one There's a green one What's wrong with Valdemar? Damn it Yeah He got the window Get out I'm shooting the flumarker I think he was outside though On top of Valdemar Okay, because they killed two guys And we're outside Building's clear On top of Valdemar Second floor Yes, better roger guys Nobody walks in here again I got you Not bad Thank you Thank you Thank you Salad, is anybody in there with you? I got you I don't think so I I don't think so I He might be upstairs though I got you gas Go for salad I It's almost up Let's keep this party rolling Oh that building That building We just came from Keep this party rolling Someone in your hand Yep In there with us In there with us What a shit What a shit One in building? There's that dude up There's one in his office building here He's up on the stairs Got him Oh shit, sorry You're a legend Got you, son Thank you I'll do it Alright, I got you just die Maybe I won't get you either Oh I tried I got the kill That's a man There's a guy outside the window Next to our building Careful guys With the radio Right Go I'll see him He's good Watch our six as well And we just got run into So this one There's definitely someone out the back of this building He's just shooting up my area What's that one? He's He's North 55 Goddammit There's two of you now Keep close the door I'm pushing up on you, Manny One down on the left I'll get Salad I got you Someone watch my six Fuck He's in the building Directly ahead of us I just can't see him He can see us through the bushes Or he knows where we're coming from I'm going to run out of the trees There's all those in there In that building You're around the woods Ah, eu não tenho mais para ele. Haha, isso é friendly. E aí E aí Is there... Is somebody kill him? Is his body up here or did he leave? Holy shit Oh, he just got lit up on the street And I don't know where from though I see your body Drop the move and push him down I'm getting sprayed I'm late, I'm late, I'm late. I'm gonna grab a... Dude, this shammak guy, what the fuck? What? He's shmacking us. Yeah, but I don't even know how he's like... ...that active with his spear. Come on, does he got you? Yeah, he's dead, he's dead, he's dead. He's dead. Yeah, shramak. That's the guy. What's wrong for him? He's got me with a Naveed. 100. Close. Line him. Look. Come on. Come on. Table go. Tower one. Hell, just killed the guy that killed me. Oh, I got sniped on that 600... I gotcha, man. Oh, someone's hit. I got you, Salad. You're always tossing salad in a revive, Joker. Ok. That's my job. Drown in the ditch. Problema, problema. Well, goodbye, world. Bye, cruel world. I'll head on the sidewalk with my brains all over the pavement. Ah, shit. Where in the hell is he at? He's over 100 with all these controls. Oh, vibey, vibey. Yeah, he's over 100 with an AK-12. Little mighty. I was in the building. Over 600 with a 408, apparently. You're all dying. You're all dying. At least I popped smoke before I died. Ah, camperzinho nojento. Thank god the game starts over at work tomorrow. He's going to lose the van. Thank you. Now that's a way to go out. Flash it. This one ends, ah, next to the hospital, right? That's a flashy way to end it. Sniper, more than 600. They're shooting us off. Uh, go down it, go down it. Go down it. Go down it. Go down it. I'm coming, man. One second. I don't have a second. Hurry up. I want that final... I'm running, I'm just slow. I'm running. Alright, we're good. Why are balconies here so buggy? It's balconies and rocks. Floating above a broken door. Can anybody help? I'll get out. Okay, I'm good. What's going on here? GG boys. Oh yeah. We should. Don't jump. Not going to be over 100. Trust me. You just gonna land it in there? Going out. Shit, my bad. Very nice. Very nice. High five. Play what you do. Big shot. Big shot. Come on. Come on. Thank you. Big shot. Come on. Ah, come on. There it was. There's no less than I do. How did you get there? Played $2,000 again. See that. Big shot. No, there it was. Just standing up there. $36,000. Look at the car. Not bad. $13,000. I lost $12,000. $4,400. I lost $2,400. I lost $43,000 though. 0 spent, 0 spent, nothing better than having only a 44. 10,000 spent. O que foi a question? O que foi? O que foi? Vamos terminar a live aqui.